É uma experiência que a gente recomenda pra que todos que não tem idade, que não tem restrição, que venha, porque é maravilhoso, é bom demais. Se quiser vir, venha, porque aqui tá muito seguro. Vem um domingo pra você matar a saudade. Tô aferindo a temperatura de todo mundo. Pra mim é muito gratificante, né? Muito tempo sem ver meus irmãos e agora poder de alguma forma tá sendo útil. O dia foi impressionante, emocionante. Depois de tanto tempo impedido de estar aqui, tem família sem comunhão. Não tem família conectada por internet. A internet que abre um galho, mas ela não resolve tudo. A pessoa que tá com medo de vir na igreja, eu diria pra ele que ele vai no mercado, ele tá indo no médico, ele corre mais risco do que aqui. Então se tem um ambiente pra ele ficar protegido do Covid, é aqui dentro. Fora daqui ele tá correndo risco. Até na casa dele. Aqui não. Porque nós estamos fazendo de tudo. Estamos higienizando a pessoa e o cara tá com máscara ainda. Não tem como jogar gotícula em ninguém. Não há motivo pra qualquer preocupação. A gente tá tendo um cuidado extremo. Mas a gente prefere pecar pelo excesso. Até domingo que vem. Vale a pena.